E esse show eu queria dedicar para o meu rosa, apesar de que se ele estivesse aqui ele ia odiar. E atrás tem uma pequena oração, que sem óculos eu não consigo ler, mas é mais ou menos assim. Tu que sempre estivesse ao lado dos boêmios, amantes da noite, tu que fizeste da tua vida um preito a todas as mulheres do mundo, tu que consagraste tua existência à solidificação da canção brasileira, derrama tua inspiração neste teu humilde servo, devoto da Cascatinha e de tantos outros, tantas outras. Cascatinha era a cerveja que o Noel Rosa bebia. Que a roupa que eu não tenho para usar hoje, sirva de manto para estreitar os laços da poesia e do samba. Dá-me tua bênção, Noel, que a canção não seja mais tão usurpada por aqueles que só pensam no vil metal. Amém. Pode ser. Pode. Você não entende de nada. Você não entende de anjo, você não entende de anjo, você não entende de fata. O que é que cê quer, o que é que cê quer comigo? Você não entende de vinho, você não entende de vinho, você não entende de barra. O que é que cê quer, o que é que cê quer comigo? Você não entende de vinho, você não entende de vinho, você não entende de vinho. O que é que cê quer, o que é que cê quer comigo? Você não entende de vinho, você não entende de vinho, você não entende de vinho. Você não entende de vinho, você não entende de vinho. Você não entende de vinho, você não entende de vinho, você não entende de vinho. Você não entende de vinho, você não entende de vinho. O que é que cê quer, o que é que cê quer comigo? Você não entende de vinho, você não entende de vinho. Maravilha! É, vocês vejam que o Noel Rosa está presente. Não sei de que modo, mas ele está presente.